O Higuruma possui talento suficiente pra um dia alcançar aqui o Satoru Gojo, aliás, digo mais, dia não, mas simplesmente em breve, posso provar, mas pra isso eu vou ter que voltar na luta dele contra o Itador, que beleza, foi uma luta incrível, mas, bem, acontece aqui uma coisa muito importante durante essa luta, que envolve aqui a espada executora, aí se definir aqui o que vai ocorrer na luta entre o Higuruma e o próprio Suku. Antes de continuar, vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal se não é inscrito, se por acaso você quiser ajudar o canal de outra forma, temos aqui liberado o Seja Meio. Encontra aqui do Itadori com o Higuruma, que antes dos dois saírem na porrada, tanto quanto engraçado, até porque ele tá tomando um banho aqui numa banheira de roupa. Inclusive ele chega aqui a perguntar, né, você já tomou banho com roupa? Obviamente o Itadori diz que não. Ele diz aqui que é melhor do que parece, mas resumindo aqui, o Itadori já vai direto ao ponto, dizendo aqui que ele precisa aqui do 100 pontos que o Higuruma possui. Diz aqui que utilizando o 100 pontos, eles podem meio que acabar com a migração à extinção, que no caso aqui é o jogo do abate, e o próprio Higuruma recusa. Ele basicamente diz que dentro do jogo do abate, não há necessidade de acusações ou processos sem discutir sobre a verdade. Se quebrarem as regras aqui, forem punidos com a mesma garantia de execução das leis físicas, é uma situação maravilhosa. O Itadori ficando bravo aqui já diz, deixa eu reformular o que eu disse, você vai nos dar aqui o seu 100 pontos agora, Higuruma. Quando ele sai aqui da banheira, caminhando lentamente, diz aqui, você já matou alguém que te irritou? É melhor do que parece, enquanto arruma a gravatinha dele. O Itadori entende que na situação que ele tá se envolvendo aqui, o Higuruma tem pelo menos 100 pontos, ou seja, ele provavelmente já matou uns 20 feiticeiros. O cara de fato não é qualquer um. Bem obviamente, o Itadori como é maluco, vai pra cima dele aqui dando um chute, porém ele percebe que não atinge, não tem como ele atingir. Em seguida aqui o Higuruma diz aqui, todo e qualquer ato de violência é proibido aqui. Isso vale pra nós dois. Do nada é mostrado aqui que eles já estão aqui numa espécie de tribunal. E no caso aqui é a expansão de domínio do Higuruma. E no tribunal, o Shikigami faz essa acusação, onde o Itadori está sob suspeita de entrar aqui numa loja como cliente, apesar de ser de menor. Basicamente aqui uma loja onde você pode apostar, fazer apostas, etc. O Higuruma diz aqui, você deve fazer aqui a sua defesa e limpar a suspeita e receber a sentença de absorção do juiz. Portanto aqui, que a evidência que ele possui em mão, ata com que relação aqui o depoimento dele. Quando o Itadori começa a pensar aqui umas possibilidades do que ele poderia fazer, que ele se pronuncia aqui falando, eu entrei na loja de pachinko, mas eu só fui aqui no banheiro. O Higuruma diz aqui, entendo, enquanto abre aqui a prova, diz aqui que essa é uma foto do dia do incidente, onde ele basicamente tá aqui apostando muito o que ele pudesse fazer, então ele foi considerado culpado. E basicamente aqui, a pena dele foi um confiscar, onde é confiscado aqui as técnicas amaldiçoadas do Itadori. Os dois simplesmente partem aqui pro mano a mano. O Higuruma utilizando o martelinho dele, só que ele aumenta o martelo a uma bem forte aqui no Itadori, porém, ele se levanta aqui rapidamente e surpreende o Higuruma, que diz aqui, você é resistente. Ele fala, bom, esse é meu ponto forte. Basicamente, a coisa aqui tava ficando séria aqui, o Itadori começou a receber bastante dano, porque o Higuruma possui aqui um talento absurdo, já que depois apenas de 12 dias dele despertar aqui sua técnica amaldiçoada, ele subiu pra um nível aqui de igual de um feiticeiro de primeira classe. Ele derrotou incontáveis espíritos amaldiçoados antes de entrar aqui na colônia, tentamente ter matado os 20 jogadores que tentaram atacar ele. E por um outro lado aqui, o Higuruma reconhece algo aqui no Itadori. Basicamente, é como que ele consegue lutar comigo de igual pra igual sem energia amaldiçoada. Não sabe ele que o Itadori tava peidando aqui, tentar se segurar sem energia amaldiçoada. Inclusive, o próprio Higuruma fala aqui, é como se eu tivesse aqui lutando contra um boneco indestrutível. Quando aqui ele tava martelando pra cima do Itadori com um martelo gigante, o Itadori interrompe dizendo, Higuru, quero refazer o julgamento mais uma vez. Eles são jogados aqui de volta, aqui pro tribunal. Numa faz essa carinha de bosta, já que ele não tava de acordo, porém ele é obrigado a fazer. E o Itadori simplesmente percebeu, sim, é que ele pode exigir uma segunda instância. Qualquer acusado que foi sentenciado como culpado e penalizado pelo juiz, pode solicitar até dois novos julgamentos para julgar caso. Não houve declaração de culpados antes. O próximo caso é aquele caso famoso do genocídio em Shibuya, acusando aqui o Itadori de ter cometido isso. Ele simplesmente admite ter matado todo mundo. O Higuruma se espanta, porque como assim não faz sentido? Isso fica P da vida, manda aqui culpado, confiscar, pena de morte. Basicamente, além do confiscar, né, que retira a técnica amaldiçoada do acusado, é dado aqui o Higuruma que a espada do carraço, também conhecida como espada do executor, basicamente ser cortado por essa espada resultará em morte sem nenhuma exceção. Qualquer cortinho, qualquer acerto, você já era. E durante essa luta aqui, incrível, que o Itadori tava lutando bem, só que o Higuruma tinha mais chance de vencer, obviamente. E o Higuruma aqui tava pensando muitas coisas, inclusive, porque ele admitiu o crime. A evidência apresentada pelo juiz é compartilhada com o próprio Higuruma antes de ser aberto. A evidência apresentada era sobre o demônio dentro dele. O Sukuna, sim, ele era o verdadeiro culpado pelo genocídio. Você não matou eles. Portanto, ele desacreditado nessa questão, também desacreditado a pena de morte, ou seja, sendo injusto, a espada na mão dele simplesmente apaga. Fazendo com que ele recebesse aqui um socão aqui do Itadori. Lança ele pra longe e simplesmente se rende. Seu corpo tinha sido tomado aqui pelo Sukuna e Shibuya. Você é inocente. Simplesmente entrega os 100 pontos aqui pro Itadori. Então, sabe aquele fato que eu acabei de citar da espada ter simplesmente sumido por conta dele ter desacreditado da pena? No caso aqui, quando ele tava lutando contra o Sukuna, ela aumentou e ficou cada vez mais forte. Inclusive, ele começou a brilhar. Que eu acredito ser o porquê dele com certeza acreditar na pena de morte aqui do Sukuna. Meu amigo, ele tá exalando energia amaldiçoada pra tudo que é lado. Tudo leva a acreditar aqui que a quantidade de energia amaldiçoada que ele consegue aqui e a força dele também, principalmente relativa aqui à espada do executor, de acordo com quanto ele acha que a pena foi justa ou não. Obviamente, a pena do Sukuna tá mais do que justa. Aliás, eu acho que ele merece um pouco mais. Eu acho que é pouco. E já também aqui tendo uma boa explicação do porquê que ele aumentou o poder dele significativamente nessa batalha. Ponto do próprio Sukuna admitir como uma joia bruta capaz de se rivalizar aqui com o Satoru Go. Exito de talento, obviamente. Com certeza, o potencial dele é gigantesco. Ainda mais se vamos considerar aqui o tempo que ele levou pra uma evolução até o nível aqui de primeira classe. O cara é simplesmente uma máquina. E eu ainda acredito que vai haver mais de um julgamento em cima do Sukuna. Que além do primeiro julgamento, o Sukuna aqui pode reivindicar. Mais dois aqui com pautas diferentes e possivelmente aqui penas diferentes. Tendo aqui essa batalha um tanto quanto mais interessante.